O marido chegou em casa, a mulher olhou pra ele e falou meu querido, como cinco uísques te modificam, hein? Meu irmão, não bebi uísque nenhum. E ela disse, mas eu bebi. Falando em mudanças drásticas, hoje eu vou contar pra vocês uma história de um rei que fez uma mudança drástica. Ele queria escolher um sucessor, ele não tinha filhos, então ele lançou um concurso e os finalistas do concurso precisariam submeter a uma prova. Você quer saber como é que foi essa prova? Como é que foi esse concurso do rei? Então eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo nas redes sociais, ativa o sininho pra ficar a par dos vídeos novos e não se esquece do like. O like é muito importante, porque esse like faz com que o canal cresça no YouTube e chegue cada vez mais em novas vidas espalhadas pelo mundo. Então vamos lá, pessoal. Esse rei, ele foi muito drástico e no concurso final, ele distribuiu sementes para os participantes. E os participantes precisariam pegar essas sementes e depois de um ano, trazer pro rei um vaso de flores que eles plantaram com as sementes que eles receberam. Um dos participantes, quando chegou em casa, logo começou a trabalhar, ele regava e regava, adubava, tentava de tudo e com o passar do tempo, ele começou a perceber que aquelas sementes não prestavam. O tempo foi passando, ele não sabia o que fazer. Como é que ele ia se apresentar perante o rei com um vaso sem flor? Mas a mulher dele falou, não, continua regando e apresenta pro rei o que você conseguiu fazer. Você não tem culpa de nada. Chegou o grande dia. Estavam todos os participantes enfileirados com vasos bonitos, floridos. E ele, coitado, com um vazinho, sem nada, com algumas graminhas lá, podres. Nada cresceu com as suas sementes. O rei começou a analisar os vasos, as flores. Quando ele chegou perto dele, ele olhou pro vaso, ele olhou pra ele, olhou pro vaso, olhou pra ele e falou, você não tem vergonha? Como é que você me traz um vaso sem nada? E aí ele respirou fundo, engoliu seco e disse, foi isso que eu consegui plantar com as sementes que eu recebi. Eu tentei de tudo, mas o resultado foi esse. Então o rei abraçou ele e falou, você vai ser o meu sucessor. Pro espanto de todos, o rei explicou, eu distribuí pra vocês as mesmas sementes podres que eu distribuí pra esse jovem. Porém, pelo visto, todos vocês estavam tentando me enganar. Fizeram de tudo pra maquiar a situação. Estavam tentando me enganar. Com certeza vocês trocaram de sementes. Porque não queriam passar vergonha. Mas esse era o grande teste. E o único que foi até o final com as sementes que recebeu e fez o que ele podia fazer com as sementes que ele recebeu foi esse cidadão aqui que é o novo Meller. Ele é o novo rei. Pessoal, na vida, às vezes, as coisas não florescem da maneira que nós gostaríamos que florescessem. É nesse momento que nós precisamos manter a calma, parar de reclamar, porque quem mais reclama menos faz. Tomar atitude, arregaçar as mangas, se adaptar àquela situação e fazer o possível. Porque é isso que o Meller quer que você faça. Ei! Vai! Falando em... O que tinha a ver nessa piada? Modenta. Ah, tá. Vai. Ah, foi o passar do tempo. É verdade, é verdade. É a pressa de acabar. Então vai. Vou virar, vou virar, vou virar. Eu vou virar. Eu vou virar. Eu vou virar.